A CIDADE NO BRASIL Olá, hoje eu vou mostrar para vocês a série do Astanga Vinyasa Yoga. Vou mostrar a primeira série completa para as pessoas que já tenham experiência com essa prática podem se aventurar e ir até o fim exatamente como eu vou mostrar. Boa prática! A CIDADE NO BRASIL 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 Na sexta inspiração, saltou, olhando à frente, o Tanasana expira, fecha, inspira o Utkatasana, expira o Samastitri, inspirou, expirou, desceu à frente, inspira, olha, expira, Shaturanha Dandasana, inspirou Urduvamukha, expirou Adho Mukha, inspira, perna direita vai à frente, vira Badrasana, expira, desceu, Shaturanha Dandasana, inspirou Urduvamukha, expirou Adho Mukha, inspirou, pé esquerdo vai à frente, vira Badrasana, expirou, desceu, Shaturanha Dandasana, inspira, Urduvamukha, expira Adho Mukha, mais uma vez, permanência de cinco respirações, o Jai. Inspirou, retornando, olha, à frente, expira, Uttanasana, inspira, Udkatasana, expirou, o Samastitri, iniciando a série, inspira, cresce, expira, desce, Padangustasana, fechou, cinco respirações, o Jai. Inspira, olha, à frente, expira, inspira, monta a postura, Padangustasana, expira, cinco respirações, o Jai. Inspirou, elevou, olhou lá na frente, expirou, fechou, Samastitri, inspira, salta para a direita, expira, desce, segura o pé direito, Uttita, Trikonasana, cinco respirações, o Jai. Inspirou, expirou, trocou o lado, segurando agora o seu pé esquerdo, cinco respirações, respirações, o Jai. Inspirou, retornou, expirou, torção, Parvrita, Trikonasana, permanência de cinco respirações, expirou, expirou, trocou o lado, cinco respirações, mais, na torção. Inspirou, retornou, expirou, saltou, Samastitri, e, expira, Uttita, Parvaconasana, desceu, lado direito, cinco respirações. Inspirou, trocou o lado, expirou, calmamente, cinco respirações, o Jai. Inspirou, agora vamos para a torção, expirando, flexionou, joelho direito, Parvrita, Parvaconasana, cinco respirações, cinco respirações, na permanência. Inspirou, retornando, expirou, flexão da perna esquerda, uma torção, expirou, montou, cinco respirações, o Jai. Inspirou, retornando, expira, salta, volta, Samastitri. Inspira, salta para a direita, expira, mão na cintura, inspira, cresce, expira, desce, Prasarita, Parvaconasana, inspira, olha a frente, expira, desce, permanência de cinco respirações, o Jai. Inspira, olha a frente, expira, 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 mão na cintura, levantou, expira. Inspira, inspira, abre os braços, cresce, expira, mão na cintura, inspirou, cresceu, expirou, desceu à frente. Cinco respirações, o Jai, na permanência. Aproveita essa permanência para regular a sua respiração. Inspira, eleva o corpo, expirou, inspira, cresce, expira. Abraça as mãos lá atrás, estica os braços, expirou, desceu. Prasarita, Padottanasana, se, cinco respirações. Inspira, cresceu, expirou, expira, cresce. Toda a parte da frente do corpo, expira, desce, a frente, segurou os dedões do pé. Inspirou, cresceu, expirou, desceu. Cabeça em direção ao chão. Prasarita, Padottanasana, D. Permanência de cinco respirações, o Jai. Inspirou, olha lá na frente, crescendo. Expira. Inspira, mãos na cintura. Expirou, verticalizou. Inspira, salta, volta, Samastitri. Inspirou, saltou para a direita. Mãos em prece atrás das costas. Expira, desce. Paros Votanasana, cinco respirações do Jai. Testa em direção à canela. Inspirou, cresceu, transferiu para o outro lado. Expirou, desceu. Cinco respirações. Inspirou, elevou. Expirou, saltou, voltou. Samastitri. Inspirou, segurando o dedão direito. Expira, postura de equilíbrio. Utthita Rastapadangustasana. Perna, cinco respirações do Jai. Perna vai ao lado direito. Utthita Pars Vassarita. Cinco respirações. Inspirando, retorna a perna. Tira as mãos, coloca as duas mãos na cintura. Sustenta a perna. Cinco respirações do Jai. Utthita Rastapadangustasana B. Inspira, expira, retorna. Samastitri. Inspirou, trocou o lado. Expirou, perna esquerda à frente, esticada. Utthita Rastapadangustasana. Utthita Rastapadangustasana B. Cinco respirações do Jai. Inspirou, perna foi ao lado esquerdo, esticada. Olhar para o lado direito. Cinco respirações do Jai. Inspirou, retornando ao centro da perna. Duas mãos na cintura. Sustenta essa perna. Utthita Rastapadangustasana B. Cinco respirações. Expirou, retornou, Samastitri. Inspira, perna direita, flexiona em meio loto sobre a perna esquerda. Expirando, desceu com a mão direita, pegando o seu pé direito. Cinco respirações do Jai. Ardhabada Padmuttanasana. Inspirou, olhou à frente, expirou. Inspira, elevou o tronco. Expira, devolveu a perna. Samastitri, trocou o lado. Inspirando, perna esquerda, meio lótus. Mão esquerda, pega o próprio pé esquerdo. Expira, desce, fecha. Cinco respirações do Jai. Ardhabada Padmuttanasana. Inspira, retornando, olha à frente. Expira. Inspira, segura o pé. Expira, Samastitri. Inspira, eleva os braços à frente, iniciando um Vinyasa. Expira, fecha. Inspirou, saltou. Expirou. Inspira, olha à frente. Expira, Adho Mukha. Inspirou, saltou para a postura. Utkatasana. Cinco respirações na permanência. Inspirou, cresceu. Expirou, desceu. Fechou. Inspira, olha à frente. Expira, Saturanga Dandasana. Inspira. Urdhva Mukha. Expira, Adho Mukha. Inspira. Perna direita, vai à frente. Os braços elevam. As mãos se encontram lá em cima, inspirando. Cinco respirações do Jai. Inspirou, transferiu para o lado esquerdo. Expira, flexão de joelho. Inspira e expira cinco vezes. As mãos se encontram na permanência. Abrindo os braços à lateral, mantendo o mesmo lado esquerdo. Cinco respirações do Jai. Vira a Badrasana B. Inspirou, transferiu agora para o lado direito. Expirou na flexão de joelho. Vira a Badrasana B. Cinco respirações do Jai na permanência. Encerrando as posturas em pés, agora com o Vinyasa. Expirando o Saturanga Dandasana. Inspira. Urdhva Mukha. Expira. Adho Mukha. Inspira num salto. Vai à frente e senta. Inspira e expira em Dandasana. Durante cinco respirações. Inspira direto e expira. Vai à frente. Pashmottanasana. Cinco respirações. Inspira. Inspira. Eleva o tronco. Expira, desce. Tece em direção às canelas. Cinco respirações do Jai. Inspira. Inspira. Olho à frente. Expira. Inspira Dandasana. Expira. Expira. Chaturanga. Inspira. Urdhva Mukha. Expira. Adho Mukha. Concluindo o Vinyasa. Inspira. Saltou à frente. Expira. Inspira. Pés apoiando firmemente no chão. Mãos bem apoiadas no chão. Púbis em direção ao teto. Purvottanasana. Cinco respirações do Jai. Púbis em direção ao teto. Expira. Inspira. Vinyasa. Expira. Inspira. Urdhva Mukha. Expira. Adho Mukha. Inspira. Salta à frente. Expira. Inspira. Meio lótus com a perna direita. Braço direito por trás das costas. Pegando o pé direito. Expira. Desceu. Cinco respirações. Ardha Bhada. Padma Pashimottanasana. Inspira. Olhou à frente. Expirou. Inspira. Devolve a perna. Expira. Salta atrás. Vinyasa. Inspirou. Expirou. Adho Mukha. Inspirando. Salta à frente. Vamos trocar o lado. Expirou. Inspira agora. Perna esquerda. Meio lótus. Braço esquerdo. Pegando o pé esquerdo. Por trás das costas. Expirou. Desceu. Cinco respirações do Jai. Expirou. 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 Olhou à frente. Expirou. Inspira. Devolve a perna esquerda. Pernas atrás. Vinyasa. Chaturanga Dandasana. Inspirou. Urdhva Mukha. Expirou. Adho Mukha. Inspirando. Salta à frente. Próxima postura. Perna direita. Vai ao lado do quadril. Direito. Os braços esticam lá na frente. Teste em direção. A canela alongando. Cinco respirações do Jai. Churyam Mukha. Ekapada Pashimuttanasana. Inspirou. Elevou o tronco. Expira. Inspira. Perna direita. Estica novamente. Solta para trás no Vinyasa. Expirou. Chaturanga. Inspira. Urva Mukha. Expirado. Mukha. Inspirando. Salta à frente. Agora para fazer o lado esquerdo. Perna esquerda. Flexiona do lado do quadril esquerdo. As duas mãos vão à frente. Pegando o pé direito. Teste em direção à canela. Cinco respirações do Jai. Na permanência. Inspira. Elevou o tronco. Expirou. Inspira. Devolve a perna esquerda. Alongando do lado da direita. Num salto atrás. Inspirando. vinyasa, chaturanga dandasana, expirando, inspira, expira domukha, inspirou, saltou, expirou, inspira, pé direito na perna esquerda, expirou, desceu, cinco respirações, o Jai Janusir Shasana, inspirou, retornando, expira, estica as duas pernas, inspirou, um salto atrás, expirou, chaturanga dandasana, inspira, urdhva mukha, expira, adho mukha vinyasa, e inspirando, salto à frente, pé esquerdo na perna direita, expirou, desceu, cinco respirações, o Jai. Inspira, elevou, olhando à frente, expirou, inspirando, saltou atrás, vinyasa, chaturanga dandasana, inspira, urdhva mukha, expirado mukha, inspira, salto à frente, iniciando a próxima postura, perna direita, calcanhar direito embaixo do períneo, cinco respirações, tronco em direção a perna esquerda, Janusir Shasana B. Inspira, expirou, eleva o tronco, expira, inspira, estica as duas pernas, joga a perna lá para trás, vinyasa, expiração, chaturanga dandasana, inspira, olhando à frente, urdhva mukha, expira, adho mukha, inspirando, salto à frente, calcanhar esquerdo agora embaixo do períneo, expirou, desceu, teste em direção à canela, uma permanência de cinco respirações, o Jai. Inspirando, eleva o tronco à frente, expira, inspira, as duas pernas esticadas, um salto para trás, iniciando o vinyasa, chaturanga dandasana, inspirou, urdhva mukha, expirou, adho mukha. Inspira, salto à frente, próxima postura, expirando, teste em direção à canela, Janusir Shasana C. Inspira, eleva o tronco, expira, 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 estica as duas pernas, um salto atrás, iniciando o vinyasa, expirou, chaturanga dandasana, inspira, urdhva mukha, expira, adho mukha. Inspirando, salto à frente, vamos fazer o lado esquerdo agora, pé esquerdo, os dedos apoiam no tapetinho. Inspirando, inspirou, expirou, cinco respirações, o Jai, Janusir Shasana C. Inspira, eleva o tronco, expira, expira, expirando, estica as duas pernas, um salto atrás, iniciando o vinyasa, expirou, chaturanga dandasana, inspira, urdhva mukha, expira, adho mukha. Inspirou, salto, sentou, próxima postura, Marishasana A, flexão da perna direita do lado do tronco, os braços esticam lá atrás, num abraço, essa perna, expirando, desce à frente, cinco respirações. Inspirou, olhou à frente, expirou, inspira, estica as duas pernas, um salto atrás, iniciando o vinyasa. Inspira, expira, chaturanga dandasana, inspira, urdhva mukha, expira, adho mukha. Inspirando, salto, sentou, iniciando o outro lado, perna esquerda agora flexiona, o braço esquerdo abraça, perna, as duas mãos se encontram lá atrás, expirando, desce à frente, cinco respirações, Marishasana A. Inspirou, tronco, eleva à frente, expira, 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 duas pernas esticam à frente, um salto atrás, iniciando o vinyasa, expira, chaturanga dandasana. Inspira, urdhva mukha, expira, adho mukha. Inspirando, salto à frente, expirando, próxima postura, perna esquerda meio lótus, flexiona a perna direita, braço direito, passa pela perna direita, as duas mãos se encontram lá atrás, cinco respirações, Ujjayi, Marishasana B. Inspirou, tronco, eleva, expira, 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 as duas pernas esticam à frente, um salto atrás, iniciando o vinyasa. Respira, expira, expira, chaturanga dandasana. Inspira, urdhva mukha, expira, adho mukha. Inspirando, salto à frente, próxima postura, trocando o lado, perna direita meio lótus, perna esquerda, flexiona, inspirando. Braço esquerdo, passa pela perna esquerda, as duas mãos se encontram lá atrás. Respira, expirou, cinco respirações, Ujjayi, na permanência, Marishasana B. Inspirou, olhou à frente, expira. Inspira, as duas pernas esticam à frente, um salto atrás, iniciando o vinyasa. Respiração, chaturanga dandasana, inspira, urdhva mukha, expira, adho mukha. Inspirando, salto à frente, expira. Inspira, perna direita flexiona, braço oposto à perna, passa pela perna direita, cinco respirações numa torção da coluna, Marishasana C. Inspira, inicia o movimento de volta, um salto atrás, vinyasa. Expiração, chaturanga dandasana. Inspira, urdhva mukha, expira, adho mukha. Inspira, inspirando, salta à frente, expira. Flexiona a perna esquerda, inspirando, braço direito, abraça essa perna. As duas mãos se encontram lá atrás, no movimento de torção da coluna. Cinco respirações, Ujjayi, na permanência, Marishasana C. Inspirando, um salto atrás, iniciando, vinyasa. Expira, chaturanga dandasana. Inspira, urdhva mukha. Expira, adho mukha. Inspirando, um salto à frente. Próxima, postura. Próxima, perna esquerda, meio lótus, perna direita, flexiona. Braço esquerdo, abraça a perna direita. As duas mãos se encontram lá atrás. Inspirando, olha lá para trás, um movimento de torção da coluna. Marishasana D. Estica as duas pernas, inspirando. Um salto atrás, iniciando, vinyasa. Expira, flexão, chaturanga dandasana. Inspira, urdhva mukha. Expira, adho mukha. Inspirando, salto à frente. Trocando o lado, perna direita, meio lótus. Inspirando, a perna esquerda, flexiona. O braço direito abraça, a perna esquerda. As duas mãos se encontram lá atrás, num movimento de torção da coluna. Inspirando, cinco respirações do jai. Marishasana D. Inspirando, iniciando o movimento de retorno. Duas pernas esticam. Um salto atrás, vinyasa. Saturanga dandasana. Expirou, urdhva mukha. Inspirando. Expirou, adho mukha. Inspira, um salto à frente. Próxima postura, navasana. Cinco respirações do jai. Inspirando, sustenta o corpo, expira. Inspira, mais cinco respirações, numa repetição de mais quatro vezes na postura navasana. Inspira, sustenta o tronco, expira. Inspira, inspirou, cinco respirações do jai. Inspira, expira, mais cinco respirações do jai. Inspira, solta atrás, expira. Inspira, urdhva mukha. Expira, adho mukha. Inspirando, salto nos braços, cruzou os pés. Expirando, queixo em direção ao chão. Cinco respirações do jai. Buja pindasana. Inspira, inspira. Inicia o movimento de retorno, estica as pernas, jogando as pernas lá para trás. Vinyasa, chaturanga dandasana, expira. Inspira, urdhva mukha. Expira, adho mukha. Inspirou, salto nos braços novamente. Próxima, postura. Kormasana. Inspira e expira cinco vezes na permanência. Respiração, jai. Alonga a perna, alonga os braços. Inspirou, montando a supta kormasana. Perna esquerda, alonga, atrás da cabeça, indo por trás das costas, perna direita. Inspirando, sobre a perna esquerda, abraçando as mãos, atrás das costas, cinco respirações do jai, supta kormasana. Inspirando, mãos no chão, elevando todo o corpo. Inspiração, expira, estica as pernas, jogando as pernas lá atrás. Inspirando, chaturanga dandasana. Inspira, urdhva mukha. Expira, adho mukha, vinyasa completo. Inspirando, salta à frente. Próxima, postura. Garda pindasana. Inicia a montagem do lótus, perna direita, perna esquerda. O braço esquerdo passa por dentro da perna esquerda. O braço direito por dentro da perna direita. As mãos se unem na frente, segurando o queixo, cinco respirações. Garba pindasana. Inspira e expira, fazendo um rolo na coluna. Uma volta durante cinco movimentos. Inspirando a frente, sustenta o corpo. Kukutasana. Cinco respirações. Inspira e expira as duas pernas à frente. Um movimento. Iniciando vinyasa. Inspira, urdhva mukha. Inspira, adho mukha. Inspira, salta à frente. Os dois pés se unem. Planta dos pés unidas. Desce à frente, expirando. Cinco respirações, ujai. Badakunasana. Inspira, elevou a coluna. Expirou, enrolou a coluna. Testa em direção à ponta dos pés. Badakunasana. Cinco respirações, ujai. Inspira, estica a coluna. Expira as duas pernas à frente. Inspirando, inicio vinyasa. Expira, chaturanga dandhasana. Inspira, urdhva mukha. Expira, adho mukha. Inspirando, salta à frente. Iniciando a próxima postura, as duas pernas abrem. Segurando os pés. Expira, desce. Upavishta. Inspira, eleva o tronco e expira. Inspirando, as duas pernas juntas elevam do chão. Upavishta. Cinco respirações, ujai. Inspira, urdhva mukha. Expira, adho mukha. Inspirando, salta à frente. Expira, deita. Inspira, as duas pernas abrem lá atrás. Cinco respirações, ujai. Supta konasana. Inspira, expira, desce à frente. Iniciando o vinyasa. Expirando, chaturanga dandhasana. Inspira, urdhva mukha. Expira, adho mukha. Inspirando, salta à frente. Deitou, perna direita, esticada, alongando. Inspira, tece em direção à canela. Braço esquerdo ao longo da perna esquerda. Ponta de pé esquerdo. Cinco respirações. Supta padangustasana. Expira, desceu, perna direita, ao lado direito do corpo. Cabeça para o lado oposto, olhando lá para o lado esquerdo. Cinco respirações. Supta pars vasarita. Inspira, testa na canela. Respira, expira. Inspira, perna direita, alonga. Expira, testa na canela. Cinco respirações. Inspirando, desce a perna direita, ao lado do tronco. Cabeça olhando para o lado oposto. Cinco respirações, ujai. Supta pars vasarita. Inspira, volta, alonga, testa em direção à canela. Expira, posiciona as duas pernas lado a lado. Inspirando, uma cambalhota para trás. Expira, vinyasa. Inspira, urdva mukha. Expira, expira, adho mukha. Inspira, salta à frente. Próxima postura. Expirando, desce. Inspira, eleva as pernas. Inspira, eleva as pernas. Pega os dedões. Expira, vem à frente. Cinco respirações, ujai. Ubhaya padangustasana. Inspira. Inspirando, movimento. Iniciando vinyasa. Expira, expira. Inspira, inspira. Expira, adho mukha. Inspirando, salta à frente. Próxima postura. Expira, deita. Inspira, leva as pernas para trás da cabeça. Pega os pés lá atrás. Sentando, inspira. Expira, postura. Urdva mukha. Pashimottanasana. Inspira, expira. Iniciando o movimento do vinyasa. Expirando, chaturanga dandasana. Inspirando, urdva mukha. Expira, adho mukha. Inspira, salta e senta. Setu bandasana. Próxima postura, deitando. Inspirando, topo da cabeça no chão. Eleva. Púbis em direção ao teto. Cinco respirações. Setu bandasana. Expira, posiciona. Inspirando, cambalhota para trás. Iniciando o vinyasa, chaturanga dandasana. Inspira, urdva mukha. Expira, adho mukha. Inspira, um salto à frente. Agora, a gente vai iniciar as posturas finais. Deitando, expirando. Aproxima os pés do quadril. Inspira, posiciona a mão do lado das orelhas. Subiu, púbis em direção ao céu. Urdva da nurasana. Cinco respirações. Expira, desce. Aproxima mais a mão. Inspirando, sobe. Púbis em direção ao céu. Cinco respirações do Jai. Última vez. Aproxima mais a mão. Inspira, eleva todo o tronco. Cinco respirações do Jai. Desceu, expirando. Estica as pernas lado a lado. Compensando. Pashimottanasana. Segura os pés lá na frente. Cinco respirações do Jai. Alonga bem a coluna nessa compensação. Inspira, alonga. Expira, deita. Inspirando, eleva as pernas lá em cima. Cinco respirações do Jai. Salambasarvangasana. Salambasarvangasana. Respirando. Desculpa. Respirando. Desculpa. Desculpa. Inspirando, desce os pés atrás da cabeça, os dois braços esticados ao longo do corpo. Mais cinco respirações do Jai, Halasana, joelho do lado das orelhas, Karnapindasana, cinco respirações do Jai. Inspira, eleva as pernas, montando a próxima postura. Fechou o lótus, primeiro perna direita, depois perna esquerda. Estique, empurrando os joelhos lá em direção ao teto, Urdhva Padmasana, cinco respirações do Jai. Abraçando o lótus, Pindasana, permanência, respiração do Jai. Inspira, expira. O lótus cai em direção ao chão, segurando os pés topo da cabeça no chão, Matsayasana, cinco respirações do Jai. Inspirando, estica as duas pernas, palma da mão com palma da mão, mantém o topo da cabeça no chão. Uttana Padmasana, permanência e respiração do Jai. Inspira, expira, deita, inspirando, cambalhota pra trás. Iniciando o Vinyasa, Shaturandha Dandasana, inspira, Urdhva Mukha, expira, Adho Mukha. Inspira, montando a próxima postura. Surchasana, pouso sobre a cabeça. Inspira, topo da cabeça. Expirando, desce devagar. Postura da criança compensando. Cinco respirações. Inspira, expira, adho, mukha. Inspirando, salta. Inicia a próxima postura. Perna direita, meio, lotus. Perna esquerda sobre a perna direita, fecha o lotus. Inspira, expira, desce à frente. Cinco respirações do Jai. Inspira, expira, padmasana. Inicia a próxima. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.